Eu quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa festa. E já quero fazer um convite antecipado. Na sua aneira, dia 11 de março, eu e o Sandro vão ter faixa de reina ainda no colo. E como a gente não tem contato com todos para entregar o convite, eu já quero aproveitar e convidar. Obrigada. Boa noite. Agradeço a presença de todos e uma boa festa. Obrigada. Boa noite para todos. Fiquei muito contente que todos os que eu convidei, a maioria chegou, fico contente com isso. E eu espero que eles se sintam à vontade e façam uma festa muito bonita. Desejo a todos uma boa festa. Uma boa noite a todas e uma boa festa para todos. Uma boa noite e uma boa festa. Então, agora a palavra do presidente, Paulo Mudo. Boa noite a todos. Um trouxe na época, primeiro. E quero convidar todos os sócios para domingo que vem, às nove horas, vai ter a reunião anual aqui no outro salão. Todos convidados. E também, já convidando para o dia 11 de março, a próxima festa de Leia Lindo aos Casais. Seria só. Aplausos. 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 Aplausos.